O nosso tema agora é o processo de internacionalização das universidades europeias, das universidades de uma maneira geral, inclusive as brasileiras. Nossa convidada aqui responde pelo Gabinete de Relações Internacionais da Universidade do Minho, em Portugal, que tem um problema semelhante ao nosso no que diz respeito à internacionalização, à barreira da língua. Como é que se consegue, você lá no meio de tantas línguas diferentes, administrar alunos e disciplinas? Bem, é um desafio, como é óbvio, principalmente porque a grande maioria das unidades curriculares ou dos cursos oferecidos ainda, pela maior parte das universidades portuguesas, ainda são em português. No entanto, temos que ser criativos na tentativa de encontrar enquadramentos diversificados para esses estudantes, porque a estratégia de internacionalização terá que salvaguardar as diferentes zonas geográficas. Portanto, a abordagem que às vezes temos com os países falantes da língua portuguesa são distintas daquelas que temos com os outros países. O que você está dizendo é que na internacionalização da Europa, que passa pelo processo de Bolonha, eu suponho, os cursos vão ser, uma das necessidades é dar os cursos em outra língua que não português, no caso. Sem dúvida. No entanto, nós ainda garantimos o multilinguismo. A tentativa não é perder a identidade, não é oferecer tudo em inglês, que é a língua franca, obviamente, mas a Europa e todo o processo de Bolonha com essa estratégia de internacionalização defende o multilinguismo dentro de criação de condições para esses estudantes. Por isso, nós temos, nesse momento, articulado aquilo que é oferecido normalmente em português, mas também já começamos a oferecer cursos inteiros em inglês, em francês e até em italiano, não é? Portanto, dependendo da área de ensino, a área acadêmica que esse estudante tem. Claro que o inglês é a língua premente, não é? A língua mais significativa em termos de oferta. E isso permite o quê? Que a universidade atraia outros estudantes que não apenas os falantes do português. Mas você faz o mesmo curso em várias línguas? Não, não, não. Há cursos que só são oferecidos em inglês. Portanto, neste momento, nós coordenamos, por exemplo, dentro da estratégia, a ideia era criar parcerias conjuntas de excelência, tanto a nível nacional como a nível internacional, oferecendo, então, principalmente cursos de pós-graduação, isto é, de mestrado e doutoramento em inglês. A Universidade do Minho coordena dois mestrados Erasmus Mundos, com parcerias que consideramos de luxo em duas áreas estratégicas, na área da engenharia reológica e da engenharia civil, na reconstrução de patrimônios históricos, que são necessidades mundiais. E, portanto, nós conseguimos atrair estudantes de todos os lugares do mundo, não é? Há um processo seletivo extremamente exigente. Chegamos a ter 600 candidaturas para 20 vagas. São, sim. E desde os Estados Unidos, Canadá, Ásia, portanto, realmente é uma aposta que está a funcionar e que vai de encontro a essa diversificação linguística, não é? Mas, então, aí tem um curso que é um curso de excelência. Sem dúvida. Um grande curso, vocês têm um... De pós-graduação. De pós-graduação, nesses casos. Mas, aí, eu tenho que fazer em inglês? Só oferece em inglês, não é? Porque ele tenta ser um curso internacional, sim. E, nesse caso, ele só é oferecido em inglês. Nós não duplicamos. Por exemplo, há países europeus que, de acordo com a sua legislação, obrigam a duplicação. É o caso da Bélgica. A parte neerlandesa, não é? A parte flamenga da Bélgica, por lei, eles são obrigados a tudo o que ensinam em inglês tem que ter uma edição exatamente idêntica em neerlandês. Isso deve ter aumentado os custos universitários. Custos absurdos. E que os próprios professores universitários e a gestão das instituições não estão contentes com isso. Porque acaba por ser retórica, não é? Acaba por ser algo que não é prático, não é pragmático em termos de gestão universitária. Principalmente porque, cada vez mais, independentemente de um estudante brasileiro, por exemplo, fazer a sua pós-graduação em Portugal, não é linear que ele não domine uma língua estrangeira para além do português, não é? É, claro. Porque, cada vez mais, a investigação é feita no contexto internacional e, por isso, para ensinar os melhores ou para atrair os melhores, nós temos também que exigir esse tipo de qualificação, esse tipo de domínio linguístico. As universidades, neste momento, elas não são obrigadas apenas a elaborar a sua estratégia de internacionalização. Elas têm que ter uma política linguística explícita. Na Europa. Na Europa. E isso para aquelas universidades que querem pertencer ao cenário de ensino superior europeu, não é? E qual é a política linguística da Universidade do Minho? Da Universidade do Minho, sem dúvida. No nosso caso, tentamos criar essa diversidade. Portanto, houve uma aposta muito forte em pós-graduação lecionada em inglês. Nós temos cursos conjuntos com o MIT, nos Estados Unidos. Nós temos cursos conjuntos com essas instituições europeias. As próprias universidades, a nível nacional, na tentativa de rentabilizar recursos, oferecem programas doutorais em conjunto. Por exemplo, nós temos os MAPs, que são cursos oferecidos em conjunto pela Universidade do Minho, pela Universidade de Aveiro e pela Universidade do Porto, que estão localizados na zona norte. MAPs. Portanto, e temos uma sequência de MAPs em áreas que são consideradas de qualidade dessas instituições. A política linguística da Universidade é, ao preservar o português, lecionar portugueses estrangeiros, não é? Portanto, nós temos todo um conjunto de cursos de curta duração ou de longa duração para aqueles que recebemos, independentemente da língua de trabalho que eles tenham. E por isso, por exemplo, qualquer estudante inglês que venha fazer um período de intercâmbio na Universidade do Minho, independentemente de usar o português, ele tem um curso gratuito. Portanto, a nossa política vai de encontro à oferta de cursos gratuitos. E o mesmo para alemão, italiano? Todos, todos os europeus e não só, não é? Por exemplo, neste momento nós temos uma comunidade de asiáticos, em termos de intercâmbio de 100 estudantes asiáticos. E apesar de termos a maior parte dos cursos lecionados em português, conseguimos atrair inúmeros estudantes da China, alguns do Japão. Olha, e fala-se um pouco de português, não é? Não, mas a China agora, claro, sem dúvida, tem uma aposta também muito forte, não é? De colaboração com a África, com o Brasil. E sem dúvida que há interesse, não é? Não é realista que um aluno com um curso de 80 horas em português consiga acompanhar as aulas em português. Isto não é realista. E por isso, nós temos toda a lógica de exames feitos em inglês, apoio tutorial dado numa língua comum de trabalho, a possibilidade deles serem integrados em projetos de investigação e por isso fazerem projetos, ou um único projeto para um determinado semestre, ou então, de acordo com as competências que esses estudantes têm que adquirir, você fazer uma combinação de trabalhos em grupo e já professores que lecionam em inglês. Você falou desse curso que tem 600 estudantes por vaga, que é um curso que cuida de... Candidados. Por 20 vagas. Que é um doutorado... Esse é o mestrado. É um mestrado sobre patrimônio, é isso? É, reconstruir... Fala um pouquinho mais desse curso que eu fiquei curiosa. É muito curioso. E esse é um curso que... Ele é um curso Erasmus Mundos. Erasmus Mundos quer dizer, é da comunidade europeia. É, ele teve o selo Erasmus Mundos, isso é, a Comissão Europeia, há 103 mestrados Erasmus Mundos e nós coordenamos dois desses mestrados. Está bem. Isso, obviamente, faz parte da nossa política de internacionalização. Ele é um mestrado que faz análise estrutural dos patrimônios históricos, não é? Mas é numa lógica da engenharia civil, não é? Sim. Portanto, toda a estrutura. Nós tivemos projetos com a Índia, com o Taj Mahal, portanto, foi essa equipe, em conjunto com a Politécnica da Cataluña, em Espanha, com a Universidade de Páduva, em Itália. Sim. E a Universidade Técnica de Praga, na República Checa, portanto, eles colaboram há 20 anos nessa matéria. São considerados a nata nesta área, juntamente com outros países representados e têm feito trabalho que acaba por ser notório a nível mundial. Esse é o problema em Portugal, não é? Porque nas universidades, porque a Universidade de Coimbra precisa ser restaurada, não é isso? Não tem que dizer que... Não, eu acho que esse é um problema nacional ou mundial, não é? Porque nem todos os países têm uma política de preservação do seu patrimônio histórico. E cada vez mais é importante formar profissionais especializados nesta matéria, não é? Nós temos estudantes de todos os lugares do mundo e conseguimos, inclusive, criar parcerias, não é? Ao nível da mobilidade dos estudantes com o Peru, com a Índia, com os Estados Unidos. E por isso é um curso verdadeiramente internacional. Todos os docentes se movem, os estudantes se movem para pelo menos duas instituições e, no fim, eles recebem um grau de duas ou três universidades. Dessas quatro que você citou. 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 Então, esse talvez seja um curso de vocês mais internacionalizado? Estou errada ou não? Esse modelo de cursos, sim, não é? Temos o outro que tem sete universidades. Que é o de engenharia geológica. Que é uma matéria também, não há muitos... O que é isso? O tratamento dos materiais fluidos, não é? Ele pode ter uma aplicação ao nível da área alimentar, ao nível da área de produção de automóveis, não é? E, portanto, ele pode ter aqui... E ele acolhe estudantes com perfis variadíssimos, desde matemáticos a químicos a engenheiro de materiais. Portanto, ele acaba por ser muito interdisciplinar na própria admissão. E esse mestrado é aquele mestrado que sucede aos três primeiros anos do... Ele é o mestrado bolonha, não é? Nós chamamos agora com bolonha, nós temos o primeiro, o segundo e o terceiro ciclo, não é? Portanto, no caso do patrimônio histórico, ele é o mestrado após mestrado. Portanto, normalmente os estudantes deverão já entrar com 240 CTSs, o que equivale a sensivelmente quatro anos de formação pré-dito. O CTS é o CTS, né? É o CTS, que é o Sistema Europeu de Transferência e o que chama acumulação de créditos. E essa internacionalização, ela vai até onde? Ela vai em levar aulas, em levar salas para outros países? E trazer professores de outros países para lecionar na universidade ou para estudar? Ela tem vários níveis, não é? Temos um primeiro nível que é a mobilidade de estudantes. Portanto, a universidade, desde a sua origem, determinou que é importante criar enquadramentos diversificados para os seus estudantes terem essa experiência internacional, terem essa experiência internacional. E, portanto, isso acontece. Tanto estudantes, agora com bolonha nós temos dois tipos de mobilidade. Uma mobilidade horizontal e uma mobilidade vertical. Eu não quero ser muito pragmática, mas a horizontal é aquela que nós fazemos em termos de intercâmbio. Portanto, o aluno é meu estudante e vai efetuar um semestre ou um ano letivo numa outra instituição de ensino superior. E temos a vertical, que é o que Bolonha também quer promover muito, não é? Nesse momento da Universidade do Minho, não sei se você sabe isso, quantos estudantes de fora de Portugal tem e qual é o número total de estudantes e quantos professores? Quer dizer, quais são os números da internacionalização? Nós temos percentuais, nós temos percentagens, que fazem parte da nossa estratégia. E, nesse momento, a Universidade do Minho tem 600 estudantes de intercâmbio internacionais de 48 países. E, entretanto, em termos de estudantes normais, nós temos 1.200 estudantes estrangeiros. Portanto, é um universo de quase 2 mil estudantes. O que implica que a universidade tenha, sensivelmente, 11% a 12% de uma comunidade internacional dentro da sua população estudantil. Então, vocês têm em torno de 10 mil estudantes, é isso? Nós temos 17 mil estudantes. 17 mil estudantes. Quase 2 mil, portanto, 11%. Muito bem. 17 mil estudantes. E professores? Quantos eles têm? Professores, nós devemos ter... Nós temos muitos professores convidados, não é? Portanto, que fazem esse contexto da mobilidade de professores, onde eles continuam associados à sua origem e vêm fazer conosco ou uma semana ou duas semanas ou períodos mais alongados. Muitos que fazem sabática, muitos que fazem pós-doutoramento conosco. E, nesse contexto, nós devemos ter, sensivelmente, 300 professores nessa... Agora, 17 mil estudantes é muita gente, não é? É bastante. É bastante. Professora. Para Portugal, é. Então. Nós não somos os que mais temos estudantes, portanto, a universidade, com o maior número de estudantes, neste momento, tem 31 mil estudantes. É a maior universidade em Portugal. Em termos absolutos, não é? Em termos de números. Mas a Universidade do Minho, obviamente, está entre... Os estudantes pagam anuidade? Pagam. E nós somos públicos. A Universidade do Minho é uma universidade pública. Mas, em Portugal, desde 89, 90, foi instaurado o regime de propinas. Nós chamamos propinas. Isso, é, que é engraçado. Que aqui é uma conotação bastante pejorativa. Mas esses estudantes pagam uma taxa que é considerada simbólica, como se fosse um cofinanciamento do ensino superior. E, no caso do primeiro ciclo, ela acende a sensivelmente mil euros por ano letivo. Tá bom. No caso do segundo ciclo, dos mestrados, ela ronda dos mil e trezentos aos mil e oitocentos, dependendo dos mestrados. Esses mestrados que eu referi anteriormente, que são internacionais, a propina anual é de oito mil euros. Tá bom. E temos estudantes a pagarem esse valor para fazerem esse curso conosco, por ano letivo. E o doutoramento é que é bem mais caro. No caso do Brasil, você não paga o doutoramento. No nosso caso, acende a quase três mil euros por ano letivo, um curso de doutoramento, um ano de doutoramento. E você disse que isso é um cofinanciamento, né? No caso do doutoramento, você diz que a Universidade do Minho é pública. Como é que o governo financia vocês? É por estudante? É, há um número, há uma fórmula, um algoritmo associado ao financiamento do ensino superior e que tem muito a ver com o número de estudantes, os números clausos que nós temos e o número de estudantes. Números clausos por quê? Onde que o número é fechado? No primeiro ciclo, ele é fechado no primeiro ciclo. Você não pode admitir mais a Universidade do Minho? Há um sistema nacional, há um exame nacional e é todo um sistema de gestão da entrada desses estudantes a nível nacional. E, obviamente, a Universidade tem a intenção de atrair os melhores estudantes, não é? Porque depois há todo um tratamento de dados, um todo tratamento de dados nessas áreas. No caso do ensino, no caso da Universidade do Minho, 55% é do Estado. Portanto, dos custos anuais que a Universidade tem, 55% são cobertos pelo Estado. Quanto é das propinas? As propinas, 15%. E o resto? O resto vem de projetos de investigação, serviços de consultadoria, projetos internacionais. Mas, os projetos de investigação, nos projetos de investigação, há o dinheiro da Fundação, acho que chama a Fundação Nacional de Ciência e Tecnologia? Fundação da Ciência e Tecnologia, sim. Só que são concursos, não é? Portanto, você tem centros de investigação que são reconhecidos por aquilo que nós chamamos de FCT e, consoante a qualificação que esse centro tem, o financiamento é per capita de investigador. E nós temos, no caso da Universidade do Minho, 85% dos nossos centros são muito bons ou excelentes. O que nos dá um financiamento maior. E, para além disso, há competição, não é? Portanto, eles lançam os concursos para os projetos e os professores têm que se organizar na candidatura a esses projetos e daí vem o financiamento adicional. E vocês estão lá naquele projeto, tem um processo ocorrendo lá em Portugal. Isso, eu ia perguntar isso. Lá em Portugal, que é de transformar algumas universidades em fundações. É, o governo fez essa proposta. A Universidade do Minho não... Nós estamos agora, vamos agora. É, vamos mesmo. Acabou de haver uma reunião do Conselho Geral da Universidade do Minho, porque nós tivemos uma mudança de reitoria, como deve compreender, essas decisões têm muito a ver com as direções das instituições, não é? E, neste momento, a Universidade do Minho está a decidir se vai avançar para o regime fundacional ou não, não é? E tudo indica que sim, portanto... E aí vocês terão que captar dinheiro além do que o regime... Nós já, nesse momento... Que é o desafio que se coloca hoje em dia, permitirá perfeitamente que a Universidade avance para esse regime já no próximo ano. Tudo agora depende... E isso vocês ganharão mais autonomia, não é isso? Muito mais autonomia em termos de gestão, em termos de contratação de recursos, porque, como sabem, nós temos um regime muito pouco flexível para... A autonomia é relativa, não é? Nós somos autônomos, como é óbvio, mas com todo o processo que está a acontecer em Portugal de crise, de maior restrição do ponto de vista econômico, a Universidade tem que ter maior flexibilidade para gerir os seus próprios recursos, porque elas conseguem, elas conseguem captá-los. E está aí o desafio. Qual é a sua formação? Minha formação... Como é que você chegou a essa posição de... De gerir a parte internacional de uma universidade tão importante. Eu tenho uma... Eu sou brasileira de origem e fui uma aluna internacional em Portugal, portanto, eu, aos 18 anos, fui fazer o meu curso superior em Portugal. De quê? Eu fiz Línguas e Literaturas Modernas, eu sou tradutora portuguesa e inglês. Já há muito tempo eu sou tradutora, não é? Portanto, já é uma formação um pouco... Eu utilizo a língua no meu trabalho, mas, obviamente, já não exerço essa profissão. Fiz depois uma série de cursos profissionais em assessorias, fiz períodos de formação no estrangeiro. Eu estive durante um semestre na Universidade de Glasgow, estive na Escócia, portanto, estive durante mais dois meses em períodos contíguos também em Espanha e na Holanda. Entretanto, fiz um curso de formação em assessorias empresariais, tenho mestrado em gestão de recursos humanos e trabalho na área internacional há 16 anos. Portanto, parabéns. Muito bem, obrigada. Parabéns e obrigado por sua presença aqui no programa Ensino Superior. Música 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 Música